Eu recebi a missão do AgroLink de conversar com os produtores, agricultores que visitam a Bahia Farm Show e saber as suas impressões sobre a feira, o que eles buscam, se fizeram ou vão fazer negócios aqui na 17ª edição da Bahia Farm Show. Vamos lá? Vamos aproveitar aqui, parece que o senhor está gostando do... É, bom, é demais. É demais? Vamos experimentar, né? Qual o seu nome? Gerson. Da onde, Gerson? Lá na garganta. É, é uma região, produtora, egrãos. E o que esse equipamento vai facilitar a sua vida lá na propriedade? Dentro da fazenda, né? No armazém, para o escritório, para o cural, para tudo que é. Lugar que você quiser ir rápido, você vai, né? Arou, 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 gravando. Vamos saber o que esse pessoal aqui está achando da feira? Olá, boa tarde. Onde você é, Sr. José? De Barreiras. O que está achando da feira? Quem veio junto com o senhor? Minha sobrinha e meu irmão. Ah, legal. O irmão é o Gilson. É o Gilson. Gilson, vai cá. Vem cá, Gilson. Boa tarde. Como é que está o senhor? Graças a Deus, muito bem. O que está achando da feira? Ah, gostei muito. O que o senhor já viu? O que o senhor ainda vai ver? Qual a expectativa? Então, eu vi algumas máquinas, né? E estava vendo os automóveis também, está com os preços excelentes, tudo com preço promocional para a feira, com taxas de juros mais reduzidas, taxa zero, muita coisa interessante. Negócios? Negócios, com certeza. Vem a Cássia, vem a Cássia, vem junto aqui. Qual o seu nome? Amélia. Dona Amélia do quê? Tomazelli. E quem que está com a senhora? Dona Lourdes. Moro no Novo Paraná. Novo Paraná? Novo Paraná, sim. É distante daqui? É da 25 quilômetros. Um lugar muito bom para a gente morar. Gosto demais. Todo mundo conhece todo mundo lá. O que a senhora faz da vida? No caso, eu tenho uma área de terra, eu tenho lavoura. E aproveitou o feriado para vir para a feira? Deve ter o feriado para vir para a feira. Está muito bom, muito lindo, valendo a pena. O que a senhora viu aí, que lhe chamou a atenção, que gostou? Tecnologia de último lançamento, né? Tem de tudo. Vale a pena vir. Andemos de helicóptero pela primeira vez, subimos na roda gigante pela primeira vez, banquemos adolescente. Muito bom, muito bom mesmo. Cheia de novas experiências. Cheia de novas experiências. E quem que veio com a senhora aí? Dona Lourdes. O que ela é sua? Ela é sua amiga. Amiga. Vizinha. E motorista. Motorista dela também. Gostou da feira, Dona Lourdes? Muito boa a feira. Nossa, já é a quarta vez que eu venho. Então vai ali terminar a sua foto, então. Vai lá. Continuando a série, estragando as fotos do pessoal. Quem que eu posso fazer uma entrevista? O senhor, claro. Porra aí. Ah, vamos lá. Qual o seu nome? Luiz Sérgio. Da onde, seu Luiz? Daqui mesmo. Daqui mesmo. Veio toda a família, seu Luiz? Toda a família. Mas que família bonita que o senhor tem. Gostou? Me diz uma coisa, o que que tá achando da feira? Chegamos agora, estamos dando a volta agora. Pra conhecer. O senhor trabalha com lavoura ou não? Gostou do ramo de caminhão. Caminhão. Tem bastante coisa pro senhor ver aqui também, né? Bastante. Agora eu quero que o senhor escolha uma pessoa da sua família pra mim continuar a entrevista. Escolhe uma aí. A Lília. A Lília. Oi, Lília. Tudo bem? Oi, tudo bem. O que que tá achando da feira, Lília? Eu tô achando a feira incrível. Eu acho que é um grande conhecimento, principalmente pra mim, que venho lá da... Mais da região do interior da Bahia. E aí eu tô vendo bastante coisa nova aqui, inovadora, né? Que eu posso levar lá pro interior pra agregar de alguma forma. Obrigado, Lília. Eu que agradeço.